Bom dia, olá, hoje estou contente, hoje estou feliz, hoje vamos festejar, vamos lá festejar, meus amigos, vamos começar este novo dia. Eu sou a Sofia, estou na livraria, aqui há a gata, sim, uma livraria muito especial, tem sempre boas histórias para contar. E eu acho que estou cá a fazer isso e trago uma história gira, sim, 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 uma história que eu acho que muitas meninas vão gostar e meninos também, porque os meninos também gostam de sereias, não venham cá dizer, esta história é de meninas, esta história é tão boa que é para todos vocês. Então, Mili, a sereia do lago, uma história da Minutos Leitura, vamos a isso? Vamos lá, Mili, a sereia do lago, esta faz coleção daquela da Ema e as luzes da noite, que em breve também vou contar, é uma história já do ano passado, mas em breve vou contar para ficarmos com a coleção completa. Então vá, Mili, a sereia do lago. Os lagos são lugares belos, exuberantes e cheios de vida. E mais, alguns até têm um segredo. Se olhares com muita, muita atenção, poderás mesmo encontrar uma sereia do lago. Sim, como a Mili. A Mili adorava o seu lago e todos os que aí ou à sua volta viviam. Todos os dias cuidava das plantas, com as gruboletas ao seu redor a dançar. Fazia corridas com as libelas e as libelinhas, ajudando a fortalecer as suas asas. Desta vez vamos ganhar, Mili, zumbião. Varria o fundo da emaranhada selva aquática para partilhar algas frescas com os seus amigos caracóis. Sabia sempre onde encontrar as mais saborosas iguarias do lago. Emergia à superfície cintilante do lago e desenrolava os nenúfares para protegerem com a sua sombra os girinos do quente sol do meio-dia. Vem brincar, exclamavam eles. Mili adorava-os. Especialmente a bolinha, o seu melhor amigo. Por vezes encontrava objetos afiados, ferrogentos ou estranhos, e que ali não pertenciam. Tem cuidado, Mili, dizia o bolinha. Mili queria assegurar-se de que o lago era seguro para todos os que aí ou à sua volta viviam. Às vezes preocupava-se que os seus amigos ficassem presos ou magoados. Obrigado, amiga, disse o pequeno dourado. Nesses dias abraçava com força a bolinha e sussurrava. Não tenhas medo. Estarei sempre ao teu lado. Ficará tudo bem enquanto tiveres uma sereia do lago. De noite, Mili ficava acordada e tentava afastar e afundar as preocupações. Mas estas teimavam em regressar sempre à superfície. Quanto mais tentava ignorá-las, mais elas cresciam e cresciam e cresciam e cresciam. Pois, desde então, decidiu manter-se ocupada. Ela zigazagueou para cá e para lá com o seu pequeno coração a transbordar de amor pelos amigos. E certo dia remendava buracos no tronco, que era o refúgio das rãs. E sentiu chuva a pingar, a pingar, a pingar, a pingar. Quando tens medo ou tudo parece incerto, ficará tudo bem. A sereia do lago está perto. Sussurrou trémula a Mili. Ui, aquela tempestadeira feia, não era? Depressa, a chuva caía a potes. A grandes rajadas de vento supravam e uivavam. Era uma tempestade furiosa, que nada podia aplacar. Parecia que o maior receio da Mili estava agora a tornar-se realidade. Oh, não! Guiou então os peixes para um recanto seguro. Vamos ficar bem, Mili. Tentaram tranquilizá-la. Certificou-se de que a família do Bolinha ficava confortável no seu tronco. E por fim mergulhou e regressou à gruta. E esperou. Na manhã seguinte, Mili nadou até à superfície e encontrou um enorme emaranhado de galhos e confusão por todo o lado. Mili se sentia-se incapaz e sem saber por onde começar. A cada galho que movia e a cada folha que levantava, as preocupações cresciam e cresciam e cresciam. Era tudo demasiado. E se ela já não fosse capaz de manter o lago seguro? Mili até ao fundo, ia até ao fundo e pensava no Bolinha. Pensou depois nas borboletas dançarinas e nas libelinhas brincalhonas. Pensou no pequeno dourado. E nesse momento, a reluzida entre de si, encontrou uma pequena centelha de coragem. Coragem para falar das suas preocupações e pedir ajuda. E ao contrário do que esperava, os seus amigos compreenderam. Mili, vamos estar aqui para ti, não estás sozinha, disseram eles. Assim, os guarda-ríos bateram as asas, os peixes abanaram as barbatanas e com a ajuda de todos, em pouco tempo, o lago voltou a ficar lindo como antes. Mili contemplou o lago maravilhada. Sentia-se feliz, sentia-se leve. Não há que ter medo quando temos amigos de verdade. E juntos, em vez de cada um por si, venceremos qualquer adversidade. O mundo é realmente um lugar belo, exuberante e cheio de vida. E se olhares com atenção, poderás mesmo descobrir uma coragem de sereia a cintilar também dentro de ti. Uma fantástica história. Palmas para a história. Pois é, de vez em quando a coragem esconde-se e o medo alcança-nos e ocupa todo o espaço dentro de nós, não é? Pois é. Mas têm sempre amigos para partilhar as vossas preocupações. Então, um bom dia a todos. Hoje termino por aqui. Coragem, meus amigos. O dia vai correr bem. Beijinhos. Tchau. Até breve.